Música Pessoal, estou aqui novamente na Barra Formosa, no Curral de Manuel Bom dia Manuel, primeiro de luxo Para fazer mais um vídeo, se gostaram do vídeo, dê seu joinha Faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vamos, o que interessa, que é o que a gente tem com força aqui, é vaca de leite Manuel, está tirando quantos litros hoje, Manuel, que choveu Rapaz, choveu, não melhorará, mas a vaca também, então, já querendo apartar um bocado Daquele tempo para cá, não pariu mais vaca não Só pariu só uma, só Só uma, né? É, agora estamos fazendo força no leite Estou cortando, com certeza, já está com tempo, né? É, está bom que choveu, né? Está bom que choveu, está verdinho Também, já é um lado, né? É, é um lado, é um lado Está tirando quantos litros hoje, Manuel? Agora está com duzentos e setenta Mas está com muito leite ainda E o preço melhorou um pouquinho? É, deu uma melhoradinha mais Está vendendo de quanto, Manuel, hoje? Rapaz, o preço está um real e sessenta e oito Um e sessenta e oito? É Só que nós vamos botar um tanquinho agora Aí já dá uma melhorada, né? É, nós estamos esperando um tanque aí Aí está certo, Manuel Tem que trabalhar para melhorar Vender direto a firma para ver se está mais certo, né? Com certeza, absoluta Já dá uma melhorada O dinheiro do cuscuz já aumenta Já aumenta, realmente Escapa, escapa, né? Escapa Aqui, olha Agora o Manuel tem um plantel de vaca aqui arrumado Gado bom, gado novo Vamos dar uma olhada aqui no gado Olha atrás Primeira, primeira mesmo Anuvilhada arrumada do nada aqui Quer dizer, Fabrício? O cabrício está lá no segundo doce Foi lá para o terreno dele agora Foi para o terreno, foi? Foi, ele choveu, aí ele pulou lá para o terreno É, já está tirando a pasta É, está tirando a pasta já Já melhora muito É, dá uma melhorada, vê se o carro escapa, né? Oxi Manuel, não vai tirar para o cercado, não Vai deixar aqui sempre confinado de novo, né? É, eu vou deixar aqui Eu botei para o cercado Já tem um cercado ali Mas o cercado já fracou também Está fracou? É, aí os meninos já vão começar a dar palma Aí não compensa estar arrendando o cercado, né, Mano? Eu arrendei um também, mas não compensa não O cercado é fraco mais É, não adianta não Perdi para o dinheiro Tem que dar palma mesmo Vendeu algum bezerro daquele tempo para cá? Vendi, vendi dois já Vendeu dois, foi? Dois bezerrinhos O maiorzinho Aham É que foram só os pequeninos Só para ter os novinhos agora Novinho assim tu não vende não, né, Manoel? Mas ainda não, ele está muito pequeninho, né? Está muito pequeno, né? Deixa ele crescer mais um pouquinho Para poder passar ele no ouro É assim, é assim Manoel aqui é bem organizado Negócio do Manoel aqui, viu? Saleirozinho aqui, olha Saleiro, água aqui no pé da conversa, como diz Aqui é o seguinte É o gado semi-confinado A chuva aqui foi boa Mas é uma região que não é empastadeira Aqui tem cercado que não é empastador É como disse o Manoel Ele botou no cercado O gado cai de produção Porque estão acostumados a ficar aqui semi-confinados A partir de hoje ele já vai dar palma Porque o gado não se adapta a cercado, tá entendendo? Porque já está acostumado na dieta Tem outros relatos aqui de amigo que eu fiz Vídeo Que botou no cercado também a produção que foi lá para baixo Por conta do... Que já está acostumado aqui no coxo O gado dele Uma zininha filé aqui, olha Primeiro, primeiro, gado de Manoel, não? Gado bom danado aqui Aqui é como eu digo, rapaz Aqui é a comunidade em si aqui Se organizaram e ficaram aqui Numas cocheias que já tinham Se instalaram aqui E fica só batendo papo E produzindo muito aqui, viu? Uma estrutura primeira Aqui já ficou da fazenda aqui Essa estrutura Os meninos aproveitaram E deu certo aqui A parceria Aqui é de um lado Aqui é Manoel Do outro lado fica Fabrício Ali já fica Galego Aí fica todo mundo Junto aqui Batendo papo E tirando leite Produzindo bastante aqui Tá entendendo? Manoel ainda não está Inseminando gado É por cobertura Um boi, por sinal, muito bom O boi de Manoel Aí tira uma bezerrada boa Tanto que Como ele disse logo no início Os bezeros já venderam Já vendeu todos eles Porque Bezeros Filhos de umas vacas Dessa aqui Tem que ser Vender ligeiro Não fica não Aqui ó A vacada primeira mesmo Aqui a vacada de Manoel Primeira mesmo Gado arrumado É como eu fiz um vídeo O colega começou Comprando bezerra Plantou palmo Hoje tem uma vacaria Tirando 600 litros de leite Esse vídeo vai sair Pra vocês verem O depoimento dele E se faz vaca barato É comprando bezerra Se você comprar as bezerradas E deixar esperando Você faz a vacaria Se você for comprar vaca Você não Talvez não seja viável Você faz um alto investimento É viável Pra quem tem muito dinheiro Agora quem não tem Que quer começar uma vacaria Tem que comprar bezerra Eu estava falando aqui Por exemplo Eu perguntei a Ponda Você tinha comprado a vacaria Ele está tirando 600 litros de leite Hoje Eu comprei bezerra E fiz as vacas É o certo E você Como foi que você começou Eu comecei com bezerra Também Só que Eu tenho alguns dias Começar por onde os outros Terminam É sem futuro É verdade É verdade Aí está certo Não tem futuro Você Por exemplo Você tem sua vacaria aqui Você quando vai descartar Uma vaca aqui É porque ela tem problema É com certeza Com certeza A boa mesmo A boa mesmo Não só vai se for Caso de doença Só se for um caso Extraordinário É verdade Por que Ela cansou um peito Deu mastite Uma mastite subclínica Que é aquela que a gente não vê É sim A que a gente vê no fundo da caneca Aí é uma coisa Na peneira Mas a subclínica você não vê Quando o problema vem Já é para perder mesmo Não é verdade Aí a bezerra com certeza é melhor Com certeza A bezerra Eu tenho umas bezerrinhas Está lá no terreno Eu vi ela lá Demora um pouquinho Mas chega Chega E a gente não espera É sim E tem que esperar Os outros não esperam Não chega Não chega Demora demais chegar Você não espera uma política É sim De quatro em quatro anos Trocar ou deixar continuar o outro E a garrota é dois anos Fala foi criada dois anos Ela está aparecendo Exatamente Dois anos e pouquinho Aí você planta a palma E compra a bezerra Quando a palma chegar A bezerra chega também Com certeza Não é não mano É uma coisa boa demais Vaquinha nova É coisa linda Se você chegasse a acabar A vaca você perde o prazer De trabalhar É A vaca que vive nesse ramo E aqui nós gosta também Trabalha gosta E o que a gente tem aqui Com força é leite É o que a gente aprendeu É a mola do município É leite É leite O touro de Manuel Tá ali do outro lado Cadê o maior Já vendeu o Manuel Não Você tá ali Onde ele tá lá Ah tá ali Manoel vai começar a dar palma Ou já Ele tá hoje Vamos começar a tarde A tarde já Vamos buscar daqui A palma tá gorda agora Né mano É verdade Aqui o touro de Manuel Funcionar um touro Muito bom aqui Ela tá querendo Me achando estranho Foi galegão Bom primeira aqui Bom primeira mesmo O garrote dele Boião Primeira de luxo aqui Você com uma peça Dessa tem que tirar Só tira bezerra boa Tá me achando estranho Aqui Bom bom primeira Bezerra de Manuel Aí A gente tava conversando Mas Manuel Você que quer começar Uma vacaria Eu aconselho Comprar bezerra Comprar bezerra E plantar palma É difícil De achar bezerra É Quem tem Não vende Quem tem Não vende E se vender É por necessidade Como eu tava Falando com o Manuel Você viu ali A gente conversando Mas nas feiras É justamente É onde você encontra Bezerra Na nossa região A bezerra que você Comprar na feira É bezerra boa Não tenha dúvida disso Você compra Três num canto Dois no outro Não é você chegar E comprar uma bezerrada Num canto só É difícil demais De você comprar A bezerrada Num canto só É você Pra montar aqui Quinze Vinte bezerrinhas Você tem que passar Um Uns quatro Ou cinco feiras Aqui Eu vou ser Ir pra quatro Ou cinco feiras Águas Belas Aqui na nossa região Águas Belas Buique Águas Belas Na segunda Feira É Na terça Feira Tem uma feira Em Venturosa Tem feira Em Negras Na quarta-feira Aqui nós temos Feira em Saloá Lagoa do Ouro Cidade mais ou menos Perto Assim Num raio de 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 cinquenta De cem quilômetros Abaixo De oitenta quilômetros A A menos Quinta-feira A gente tem feira aqui Sexta-feira Tem feira em Capoeiras Quinta-feira Tem feira em Cachoeirinha E aí Pessoal Aí vai comprando Duas Três Num canto Duas No outro Pode encontrar Cinco Nenhuma Aí você vai fazendo Até fazer O moinho Como a gente chama aqui De bezerra Pra você esperar Você compra quinze Vamos dizer que você Descarte três Quando parir Você já faz Uma vacariazinha De doze vacas Já é um plantelzinho Primeira Pra você começar Uma vacaria E Eu não vejo Outro Outra maneira Mais fácil Mais fácil A não ser Pra você comprar No curral Você chegar aqui No curral de Manoel Hoje aqui Como ele disse Que tem uma bezerrada No cercado dele Pra você Pra ele vender Ele não vende Não tem como vender Aí você Tem que procurar Nas feiras Aqui Se não procurar Nas feiras Não compra não Não é Manoel Eu tô dizendo Eu tô dizendo Que nas feiras Se torna mais fácil Você compra duas Três numa feira Uma Porque no curral Você não acha bezerra Pra comprar não Acha não É difícil Não tem como Mas é meio devagar Exatamente Aí Você nas feiras Compra uma Duas Três Aí compra Não é isso Verdade Aqui o manejo É isso aí Ele tá sem querer Mamar aqui Melaram Com a cara Do bicho de merda Aí ele tem que mamar Mas ele tá aprendendo Já Ele já sabe Que ele tá muito Melado de merda Aqui do outro lado Ah tá Ele tá sem querer pegar Tá sem querer pegar Aí o gato aproveita Ali a sobra É o gato aproveita O gato E bota pegado Ali os gatos Agora aqui A riqueza é essa aqui Olha Água encanada Aqui no pé da conversa Tá entendendo É É perfeito Olha aqui O Manuel já é Na ordem Já tá Fazendo a higienização Aqui olha Terminando Já tá fazendo a higienização Já tá lavando Aqui Não tem segredo A ração de Manuel Aqui olha Parelo De milho Soja E bagaço E bagaço E bagaço de cana Aqui adentro Do gato de Manuel Aqui Tá vendo aí É verdade Tá fazendo aí Tipo de uma gambiarra Pra ver se o cabo escapa Mas não tem jeito Não tem que voltar Pra palma O cabo tá fugindo De trabalho Muito Mas não tem jeito Não É verdade Aqui o cabo é pouca terra Exatamente Aí o cabo tem que voltar Pro sistema de novo Tem que voltar pro sistema Terra pouca é difícil Capescapar Mas o cabo... Olha Manoel Não adianta Vaca de leite tem que ser confinada É confinada Porque assim quando chove O cara quer tomar foguinha Quer tomar foguinha Mas não tem jeito Tem jeito não Porque o cercado Não tem capim Você não plantou capim Aqui também Não adianta Você plantar capim Aqui Porque pra você manter É difícil demais O único capim Que dá nessa região Aqui é bufo É o capim bufo É Capim bufo Nós Ainda tem um pouco De capim Só que é pouco Rapidinho Mas capim bufo É o seguinte A produção dele É só na chuva E esses dias Deu uma lagarta Da porra É a massa dele Não aguenta muito tempo Não Pisoteio ligeiro E gado como ligeiro Deu uma lagarta Aí ficou só a talaria Ficou só o talo A lagarta da gota É Aí Em mim deu Deu uma lagarta Mas não foi muito não Chuveu E elas morreram Graças a Deus O meu milho Que eu plantei lá Deu uma lagarta da gota Foi né Mas vai dar muita produção O milho Ele deu uma melhorada Que a lagarta Pastou agora Mas tava feio Tava feio né Ainda passei um pouco De veneno também Aí com certeza Vai dar um silho bom É Escapa, escapa Escapa O verão vem aí né O caba tem que se programar Né É sim Quando o verão chega O caba não estiver preparado O caba sofre muito Tá lascado É A verdade é essa É Bom pessoal Aqui eu encerro mais um vídeo Aqui em Manuel Se gostaram do vídeo Dê seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até o próximo Curral de Vaca Leiteira Novamente Manuel Muito obrigado aí Manuel Um abraço Um abraço a Fabrício Valeu vaqueirinho Aê o raqueiro Raqueiro testado aí Raqueiro do gado Raqueiro das meninas É o raqueiro das meninas Valeu Obrigado aí Um abraço Valeu Valeu Valeu